Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, tudo jóia ou não? Como que vocês estão aí? Aqui a gente tá bem, graças a Deus. Pessoal, vou fazer mais um vídeo rápido aqui com vocês sobre a reforma aqui da D10, aquela caminhonete vermelha que eu mostrei no último vídeo. Qual que é a ideia? Bater um papo aqui. Qual que é a ideia? Era fazer o vídeo dela, não ficar um vídeo só, entendeu? Vou virar aqui. Ah, melhorou. Não ficar um vídeo só. Ficar um vídeo por etapas pra vocês terem uma noção de como funciona o processo, o trabalho de reforma de um veículo da Sport, tá? Então a ideia é realmente, eu vou particionar isso aqui em vários vídeos. Conforme a gente vai avançando as etapas, eu faço um vidinho rápido aí e posto pra vocês. E aí vocês vão falando o que vocês estão achando, tá? Do que eu postar, tipo, igual, por exemplo, igual a viagem. Eu vou postar um vídeo só da viagem, entendeu? Não é essa a ideia. Então a gente vê que até a viagem a gente quebra em dois vídeos, dois ou três ou mais, né? Dependendo. Então a gente quebra em mais vídeos, justamente pra ficar mais explicativo e tal, né? Pra vocês entenderem. Pra não ficar tudo... Não, a gente colocar num vídeo só, a gente tem que resumir muita coisa, perde alguns detalhes. Então, vamos lá. Do vídeo anterior, eu falei um pouco sobre o início, né? Do processo. Então eu vou atualizar vocês aqui de como que tá agora. Deixa eu virar a câmera pro outro lado. Valeu! E é isso aí, pessoal. Ó, no último vídeo ela tava montada, né? E a gente fez todo o processo de desmontagem. Ó, ela foi toda desmontada. Toda desmontadinha. Ela foi feita... A gente lavou ela também, viu, galera? Tava com bastante terra, né? Bastante terra. Porque assim, só desmontando, pessoal, que a gente tem a real noção das coisas, tá? Se... Questão de lataria, se tá podre, se não tá. Entendeu? Então é isso, olha que legal. Ficou só o corpinho. E as peças estão aqui, ó. Um pouco de peça aqui. Outro tanto de peça aqui. Mais um pouco de peça aqui. Aqui. E aqui é só a peça dela. Olha lá. Aqui as peças que a gente já começou a trabalhar nelas, né? Tinha amassado, tinha trincas. Aí foi feito solda. Foi rebatido chapa. E já começamos a trabalhar as peças, tá? Vocês viram que a frente dela tava toda montadinha, né? Anteriormente a gente já começou a fazer alinhamento. Os alinhamentinhos de abertura de porta, abertura aqui da tampa do motor, né? Do capô. Pra já começar a dar um... Um visual melhor, né? Mas é isso. Conforme a coisa vai evoluindo, a gente vai... Eu vou fazendo novos vídeos aí, mostrando pra vocês, tá? A ideia é que sejam vídeos rápidos. Como eu disse, pra poder mostrar mesmo o processo. Tá? Hoje a gente vai... Dar continuidade na manutenção das peças. Eu vou ver se eu gravo um pouquinho do processo ali, pra vocês verem como que é o meio do caminho. Mas vídeo mesmo eu vou fazer conforme vai avançando as etapas, tá? Porque o objetivo aqui não é ensinar ninguém a fazer o... Não é dar um curso, né? De reforma. É só... Nesse vídeo, a ideia é mostrar pra vocês como que é. Entre o processo... Como que a gente trabalha, né? A forma que a gente trabalha não é unânime isso, tá? Cada oficina, cada profissional tem o seu jeito de trabalhar. Mas a forma que a gente faz aqui. Tá? Eu e meu pai faz. Então... Pra vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. Do como que a gente faz. Tá joia? Então é isso. E em breve tá aqui a minha caminhonete. A F1000. Ela, como vocês viram, já tá... Comprei algumas coisinhas já. Como vocês viram, eu já comprei algumas coisas. Tá chegando algumas peças. Tô comprando mais. Tem que comprar aos poucos, né? Não dá pra comprar tudo de uma vez também. Tem que ir trabalhando, ganhando... Ganhando dinheiro... Ganhando din-din, né? E fazendo o negócio. Girar, né? A gente não... Não tá aqui com o bolso cheio. Pra sair gastando tudo de uma vez. Então tem que ir... Por etapas, né? Que é o que acontece. Desde o começo que eu peguei ela. Ela tá... A gente foi fazendo ela por etapas. Fiz praticamente toda a parte mecânica dela primeiro. Só não fiz o motor dela ainda. Mas fiz a suspensão. Embreagem. Toda a parte de combustível, né? Tanque, filtros. Escapamento. Roda, pneu. Isso aí foi tudo feito nela. Quando eu comprei. Que ela tava bem debilitada, né? Então... O legal desses carros aqui, pessoal... Que nem da D10, né? Que tá ali. Que a gente vai reformar mais pra frente. Não tá aparecendo direito pra vocês aqui. Por causa do sol. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó. Aqui, ó. Dentro da minha mão. Haha. Tem uma outra F1000 também. Que é de cliente também. Em breve, eu vou fazer o vídeo dela também. Que a gente vai desmontar ela. E começar os trabalhos nela. Vocês vão ver aqui todo o processo de reforma dela. Desde como ela entra. Aqui pra gente. Até como vai embora. Tudo redondinho, funcionando. E cliente feliz e satisfeito. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi rápido. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Um abraço. Valeu.